Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês uma teoria de Granny e Slendrina que já é bem famosa há muito tempo atrás e que conecta e dá sentido a todos os jogos de Granny e também de Slendrina. A Maldição É uma das mais populares da toda franquia e pra entender essa teoria da maldição eu vou explicar o seguinte todos os parentes de Granny e Slendrina tem aspectos estranhos além também do comportamento agressivo que são sinais que dá pra perceber ao jogar o jogo. É claro que nem todas as criaturas tem as mesmas características e por isso são divididos em dois tipos aqueles que estão mortos e aqueles que sofrem com a maldição na vida os únicos personagens mortos até agora é o Slenderman e a sua filha Slendrina esses são os que estão mortos porque eles se manifestam em forma de espírito aparecem e desaparecem ao invés de nos seguir além também de nos atacar com o olhar já que para não morrer devemos desviar o olhar pra outros lados evitando o contato visual com eles devido a essas características esses são os primeiros tipos de monstros no jogo no segundo tipo encontramos o marido de Slendrina o bebê, a Angelina, o Gantipa, Granny, Bo e Bug e esse segundo tipo tem as características eles ainda tem vida, nos ataca fisicamente e pode nos perseguir e assim devemos fugir pra eles não nos matar mas também tem meio que uma outra característica de maldição e também pode ser meio que um vírus contagioso que pode ser passado pra outros então com isso seu parente tem a maldição e tem contato físico com outra pessoa essa maldição é passada pra outra pessoa agora não se sabe exatamente qual é ou a origem dessa maldição mas eu tenho uma teoria que pode fazer total sentido então depois que vocês souberem vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham e vamos continuar essa teoria é que o avô de Slendrina ou seja, o Gantipa foi quem iniciou toda essa maldição por ter feito um ritual e em troca de ter a imortalidade as próximas quatro gerações da família iriam vir com uma maldição agora eu vou explicar cronologicamente como é que essa maldição afetou cada parente um por um primeiro temos que entender que os avós não foram os primeiros a ter essa maldição já que devemos lembrar que a maldição cairia sobre as quatro próximas gerações então a primeira terça maldição seria a mãe de Slendrina a Angeline porque quando o Gantipa fez o ritual ela estava prestes a nascer então pela lógica a Granny seria a segunda a ter a maldição sem saber já que o Gantipa estava escondido em uma cabana porque tinha sido perseguido por pessoas por ter sido acusado de bruxaria e com isso ao ter contato com sua filha a Granny foi afetada pela maldição e quando a Angeline nasceu Granny achou que Gantipa tinha sido morto pelas pessoas que o perseguia já que ele não tinha voltado pra casa quando Slendrina cresceu se casou com um homem que veio de uma família rica e esse homem seria o Slenderman a próxima vítima da maldição tempo depois de casados eles tiveram uma filha chamada Slendrina que também foi a próxima a ser afetada pela maldição tempo depois Slendrina cresceu e conheceu um homem e ele nada mais é do que o Nosferatu depois de se casar com ele e passar muito tempo ao seu lado ele era o próximo a pegar a maldição depois eles tiveram um filho que era o último da família a ser afetado pela essa maldição e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí